Estamos aqui no Departamento de Esporte e Cultura de Pimenta Bueno, em matéria veiculada na Rede TV Canal 57. O empresário Alexandre Moraes fez algumas reivindicações ao Departamento de Esporte e Cultura do município de Pimenta Bueno e também ao prefeito de Jamendonça, em resposta sobre a situação do ginásio esportivo do nosso município. E tá aí, a mercê dos vagabundos. E cadê? Quando é que vai arrumar? Quem vai vir falar alguma coisa? Vamos esperar. Estamos aqui com o diretor do Departamento de Esporte e Cultura, o Hugo Estudas, para falar a resposta para a população e também para o Alexandre, que pediu uma resposta imediata sobre a situação do ginásio. Bom dia, Hugo. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV. É uma grande satisfatão poder receber a equipe de vocês aqui no Departamento de Esporte e Cultura. Hugo, a situação do ginásio lá, como que tá aqui pelo Departamento de Esporte e Cultura? Isso, hoje nós temos a situação do nosso ginásio municipal, o professor Waldir Monfredim, ele encontra-se interditado. Interditado pela gente do Departamento de Esporte e Cultura e pela Prefeitura. Nós fizemos a interdição do estádio por entender que aquele ginásio, ele não se encontra em condições da prática esportiva. Tem algumas situações lá que fazem com que isso ocorra. Os banheiros não estão em condições de receber o público lá. A quadra encontra com vários buracos no piso da quadra. Os ferros expostos, onde foram cortados os ferros que estavam podres, né? Os portões de acesso estão danificados, enferrujados, com difícil acesso à população. A iluminação dele também tá um pouco precária. Haja visto, porque faz muito tempo que não passa por uma reforma e nada. Então, perante isso, nós do Departamento de Esporte e Cultura entendemos que era necessário a interdição para que possamos buscar recursos e meios para que seja feita uma reforma com maior amplitude para que melhore aquele espaço lá. Melhor não, na verdade, que dê condição de receber atividade esportiva naquele ginásio. O vereador José Irineu fez uma solicitação à Prefeitura e também ao Departamento de Esporte e Cultura sobre a situação do ginásio, pedindo uma reforma. Isso, o vereador do PT, José Irineu, fez uma solicitação no começo do ano para a gente, pedindo a possibilidade de que fosse reformado aquele ginásio, fosse feito um paliativo. Nós, do Departamento de Esporte e Cultura, junto com o vereador e seus assessores e o corpo técnico da Prefeitura, que são os engenheiros, fizemos uma visita ao ginásio e foi verificado que as condições do ginásio são boas, estruturais. Até mesmo porque nós já estamos viabilizando uma emenda para poder reformar lá. Então, não vai ser destruído o ginásio, não vai ser demolido nem nada. Nós vamos usar aquele ginásio lá. Só que nós, da Prefeitura, entendemos que uma reforma paliativa lá naquele local agora seria inviável, porque nós estaríamos gastando um dinheiro para reformar, fazer um paliativo lá e no qual, no começo do ano, se tudo der certo, nós já estamos esperando que seja feita uma reforma geral lá. Então, nós fomos lá com José Arineu e ele solicitou que a população, se nós da Prefeitura, liberássemos o ginásio para que a população fizesse uma reforma lá e um paliativo. E aí, de antemão, nós já conversamos com o prefeito de Jamendonça e ele autorizou que fosse feita esse paliativo. Nós, aqui do Departamento, estamos à disposição. Entendemos que é uma reforma, mesmo que seja paliativa, uma reforma complicada, porque tem muita coisa para mexer lá. Algumas coisas, quando se trata de iluminação, também é um pouco caro. Mas nós, aqui do Departamento de Esporte e Cultura, estamos à disposição para que tanto o vereador, qualquer vereador lá que esteja interessado em fazer essa reforma, como os empresários, a população que lá usava. Então, nós estamos à disposição aqui para que seja feito esse paliativo e que nos procure. Eu encaminhei esse documento para o chefe de gabinete, ele é santa. Possivelmente, ela já deve ter encaminhado, se não encaminhou, vai encaminhar para o gabinete do vereador Zé Rineu. Então, nós estamos aqui, o Departamento de Esporte e Cultura está à disposição para poder atender quem quer que seja. Mas a gente agradece também o empresário Alexandre Moraes por ter cobrado a solicitação. Hoje, nós já estamos com uma equipe da Prefeitura lá, dando mais uma manutenção lá, cortando. As gramas lá, fazendo uma roça geral lá naquele setor. Então, a gente espera que esse impasse seja resolvido o mais logo possível. Até mesmo para a gente voltar com as nossas atividades do Departamento de Esporte e Cultura, realizar nossos campeonatos. Nós temos verba da Recurso da Lei Pelé que está em caixa, só aguardando a liberação do estádio para a gente voltar com o Campeonato Municipal de Futebol lá. Então, nós do Departamento aqui também não estamos medindo esforço para voltar àquele ginásio de esportes na prática de atividade física lá. Em breve, a população de Pimenta Bueno terá um ginásio novinho, em folha, reformado, com condições de jogo. Isso é uma promessa de campanha do nosso prefeito. Ele também não tem medido esforço. A gente agradece o Jean, sempre que nós temos um procurado, ele tem viabilizado isso junto ao Porto Velho, junto à Brasília. Então, logo, logo a população de Pimenta vai ser contemplada com um ginásio novinho em folha lá. Pode contar com isso. A gente aqui do Departamento de Esporte e Cultura, tanto eu quanto toda a minha equipe, fica à disposição para tanto o pessoal da imprensa, quanto qualquer pessoa do município, vereador, autoridade, quiser nos procurar para maiores justificativas, esclarecimentos. Se precisar ir lá no estádio, se precisar qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui. Ficamos aqui na frente, na rua do Banco do Brasil, descendo à frente do Sebrae. Nós temos um telefone de contato aqui também, que é o 3451-3130. Nos colocamos, eu e toda a minha equipe, à disposição para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado.